Oi, lindudas e lindudos! Tudo bem? Vamos então finalmente falar sobre as famigeradas bases hidratantes da Tracta que eu recebi aqui nessa caixinha. Seis cores, testei basicamente uma, né, da minha cor, mas vou mostrar as outras cores pra vocês. Daquele jeito, né? Bem sincerístico, bem criterioso, que a gente ama aqui no Sinceriduda. Essa base da Tracta veio com essa proposta de ser hidratante, o que eu já achei super legal porque todas as bases ultimamente estavam naquela vibe de ser mate. Então a Tracta remoi contra a maré e trouxe uma coisa que ninguém tá olhando, né? Que é a base hidratante, que promete acabamento uniforme, pele radiante, oil free, ser de longa duração, contém macadâmia e flexmel. Filme Excel, não é flexmel, não tem o Rzinho aqui, então acho que é a marca registrada deles e é pra todos os tipos de pele. Aqui diz que esse filme Excel, ativo de origem natural, que forma um filme resistente e flexível, protegendo a pele de agentes poluentes, auxilia na durabilidade da maquiagem. Macadâmia, emoliente com toque seco, derivado do óleo, da noz, promove hidratação e sedosidade à pele. Fucogel, também tem um registradinho aqui. Hidratante de efeito imediato e prolongado, obtido a partir da soja e do milho. Contribui pra textura cremosa e fácil aplicação do produto. Gostei muito disso, Tracta, meus parabéns, de vir aqui descrito o que cada componente faz. Como eu falei pra vocês, eu recebi seis cores, vocês tão vendo os swatches aí. Enfim, chega de enrolação e vamos pro nosso primeiro tópico, capacidade de reboco. Ela não fala nada sobre cobertura, mas como será que é a cobertura desta base? Então vamos testar de uma vez essa famigerada base hidratante da Tracta. Eu tenho aqui a 2 e a 1 pra testar junto contigo. Eu já sei mais ou menos a minha cor, mas eu confesso que eu não lembro, porque eu já usei essa base, tá? Hoje não é a primeira vez que eu tô vendo ela, não. Essa aqui é a cor 1, que eu acho que vai ser a minha cor, viu? E a 2, é... é, a 2 eu achei meio amarela pra mim, então vai ser a 1. Então zoom da Humiliation com a Luz of Reality. Aqui a gente é muito gringolístico, vocês sabem, né? E vamos ver qual é que é dessa base. Eu vou aplicar desse lado, então, primeiro a cor 1, com o pincel. Tô aplicando o primeiro pouquinho. Ela espalha bem, tá, gente? Ela é confortável de aplicar. Não é aquela base que fica travando, assim, sabe? Na pele. Tem uma elasticidade boa. E tem um perfume, que não é ruim. Ó como ela deixa um vício muito bonito na pele. Eu achei que ela tem uma cobertura bem eficaz e natural, assim. Olha, o que vocês acham? Olha, gente, eu tô bem satisfeita com a cobertura. Vou aplicar o outro lado com esponjinha. Vamos ver. O bom da esponjinha é que tu consegue deixar o acabamento um pouco mais natural e mais sentadinho na pele. E ao mesmo tempo, tu também consegue construir mais cobertura se tu quiser. Esse é o de menos. Com a esponja, normal, ela fica um pouquinho mais leve, ó. Tá vendo? Deixa eu mostrar aqui. Gostei dessa cor, achei que ficou bem boa pra mim. Fica um pouquinho acima do tom do meu rosto, que é ótimo pra igualar com o corpo. Principalmente quando eu gravo com a coisa dos esforços pra vocês. Tem que ser, senão minha menina vira um fantasma. Não dá certo. Mas eu sinto que é uma base... Gostei da aplicação, achei bem versátil. O que mais me surpreendeu até agora é que realmente, por mais que ela tenha essa iluminação bonita, que eu tô amando, na verdade, sem ficar gordurosa, que é uma coisa que eu tenho pavor, sem ficar, tipo, super transferindo. Ela vai transferir, lógico, até pelo acabamento, mas não vai ser aquela coisa absurda. Vamos ver se ela constrói camada. Eu acho que ela vai construir tranquilamente, só não sei se ela vai realmente fazer muito mais diferença. É isso que eu quero saber. Tô colocando um pouco mais aqui onde eu tenho mais mancha. Olha a diferença. Uma camada... Saúde! Duas camadas. Vamos no zoom, ó, pra vocês verem melhor. Duas. Uma. Gente, segunda camada feita. Olha como a pele ficou bonita. Eu gostei. Aqui no nariz ele deu uma marcadinha. Deixa eu te mostrar bem, porque é importante vocês verem, ó. E isso é uma coisa que às vezes me incomoda, ó, em algumas bases da Tracta. Porque elas têm essa textura mais grossinha, mais cremosa, que normalmente não me incomoda, mas só me incomoda quando começa a marcar. Eu achei que ela tapou a georgiana até que bem. Se eu construir um pouco mais, eu deixo que ela tapa, mas é que a georgiana tá escura, né? Não tá nem vermelha mais, porque eu cutuquei, né? Não adianta, eu espremo. Não me enganei. Vamos pro teste de transferência, vou ser bem sincera. Eu acho meio sacanagem fazer esse teste com base que é mais hidratante. Mas a gente tem que fazer, tá? Só que eu já vou te dizer já desde agora. Não tem como usar essa base sem celular, tá? Por mais que tu tenha pele seca e tu vai te sentir confortável, ela vai ficar transferindo. Para de ser doida! Porque até uma base... Mate faz isso, imagina uma base hidratante. Ó, como ficou o papel. Transferiu, né? Obviamente, deixa eu escurecer até mais aqui pra vocês verem. Ó. Mas eu confesso que eu esperava que transferisse mais, viu? Até por ser duas camadas que eu apliquei, o que também é importante ressaltar. Vai ficar na escuridão. Ó. Mas sei bem, ó. Transfere pouco, viu, gente? Eu achei que transferiria mais. Mas é aquela base que ela vai ficar transferindo ao longo do dia, com certeza, por conta do acabamento dela. Principalmente, né? Se tu não selar. Se tu selar, eu acho que tu reduz muito isso. Vai tirar um pouco o vício? Testa quase não transferiu, ó. Fiquei impactada. Vamos ver o nariz que entrega o ouro, como eu sempre. Digo, né? Ainda mais que o nariz tá bem acumulado, tá, gente? Teve um lado aqui que tá me incomodando um pouco. Então, é. Transfere também. Mas nada além do que eu já esperava, né? Uma coisa, assim, absurda, sabe? Fazer aquele teste que eu gosto muito de dar uma tirada pra vocês verem o tanto de cobertura que tem. Que quando a gente vai aplicando, a gente meio que não percebe, né? Será que é metade? Cobre, né, gente? Ó. Meu Deus, que coisa horrível. Parece que não, mas cobre muito, ó. Porque a gente fala, ai, tem cobertura leve, não sei o que. Não é pesada, realmente. Nem fica com aspecto pesado. Mas olha a diferença. De um lado pro outro. Shop. Concluindo, né, gente? O que que eu acho? É uma base de cobertura natural, mas que tem uma capacidade de cobertura muito eficiente. Isso quer dizer que, na minha opinião, ela não fica reboco, mas ela cobre o que tem que cobrir e deixa um aspecto natural e bonito na pele. Ela não promete nada além de acabamento uniforme, né? Do que diz respeito da cobertura, o que eu acho que ela cumpre muito bem. Gostei muito da textura, gosto da aplicabilidade. Achei ela emoliente, achei fácil espalhar, constrói camada. Então, ó, nota 5 nesse tópico. Próximo tópico, resistência à prova. É uma coisa que ela realmente promete ser resistente. Agora vamos para o nosso famigerado teste com o casco. Vamos ver se essa base é resistente a... Ela não promete ser resistente à água, né, gente? Ela só promete ter longa duração. Vamos ver, então. Ai, gente. Tá um pouco frio. Tá meio direcionado demais esse jato. Ai, credo. Vamos começar com chuvisco leve. Uma coisa cotidiana. Nada muito exagerado. Por enquanto, menina, tudo numa nice. Não tá escorrendo. Deixa eu colocar até o papel aqui. Escorre só água, viu? Não tá escorrendo... Não tá escorrendo base. Escorreu aqui embaixo também, não escorreu base. Mas, vamos supor, a gente tem que estar preparada pra tudo quando a gente vai se maquiar, né, amiga? Que a gente dá o azar aí de pegar uma tsunami com dilúvio. Uma tsunami diluviosa. A gente tem que saber o que vai acontecer com a nossa base, né? A gente quer saber, por mais que eu não tenho obrigação nenhuma de resistir. Porque ela não tá dizendo aqui que ela é a prova de dilúvio de tsunami. Mas vamos ver, vai, que ela entrega esse pras, né? Vamos ver. Tem bastante tsunami aqui em Porto Alegre. Tem muito, gente. No inverno, o bagulho é um tsunami por dia, assim. É uma coisa muito louca. E uma esquentada deve estar uns 20, né? Então tá calor. Hoje tá tipo um verão aqui. Aí eu posso me esbaldar. Quanto tá menos, eu confesso que eu não tenho coragem. Tá? Eu não sou obrigada. Aí vocês já falaram, Duda, esquenta a base. Mas, gente... Esquenta a água. Mas, se eu esquentar a água, gente, eu tenho medo que daí realmente derreta a base, né? Se eu deixar a água morna, eu acho que vai mudar, sabe? A teste, assim, iria interferir demais na textura da base. Então eu prefiro enfrentar o frio. Gente, olha aqui! Limpinha minha blusa! E olha, guria, eu toquei a água, rapaz. Aproveitei que tá calor e taquei a água. Deixa eu pegar um papel novo, porque aqui ele tá sujo em umas partes de base que eu limpei a mão. Olha, gente, porque eu arrastei base pro pescoço, sabe? Era pra ter dado uma carimbada. Nada aconteceu. E ela não esbranquiçou, vocês perceberam? Que é um ponto bom também. Porque vamos supor que tu chore e não vai ficar aquele rastro branco na tua pele, que normalmente a gente sabe que volta. Isso não é um problema, né? A gente acabou descobrindo aí com o tempo. Esse, gente, o papel tá limpinho, ó. Eu diria que ela é quase a prova d'água, viu? Aqui no nariz eu achei que saiu um pouquinho. Ó, tá vendo? Saiu um pouquinho. Mas tirando isso, o resto do rosto, claro que a cobertura não tá a mesma. Mas, assim, a cobertura mudou, sabe? Eu não vou dizer que saiu. Ela ficou menos bonita, porque, né? A gente encharcou ela de água. Aqui no que eu achei que diminuiu um pouco, ó. Mas é intrigante, porque no papel não veio base. Então, não sei se foi justamente uma reação, né, com a água, mas não achei que saiu, ó. Tá meio suja de batom aqui. Saiu, acho que um pouquinho aqui na testa. Agora é meio inusitado de sair. Engraçado que no espelho não parece que saiu. Saiu na pontinha do nariz, porque a minha rinite já atacou. E um pouquinho aqui, ó. Mas pra quem tá com essa make desde as 5 horas da tarde. Na verdade, comecei a fazer 4 e meia, então top. Então, vamos lá. Vou te falar já aqui de antemão que a bichinha é resistente demais. Eu acredito que deva ser relacionado a esse filme Excel, né? Que cria um filme que deixa a base resistente, protegendo a pele, inclusive de agentes poluentes. Achei isso muito interessante. A durabilidade, gente, na minha pele é em torno de umas 8 a 10 horas. O que pra mim é incrível. Pra mim, uma base que dura pelo menos 8 horas, sem eu precisar retocar, sem eu tá com a minha pele abrindo, sem eu tá craquelando, é mara, é show. E essa dura 8 horas muito bem. Depois de umas 8 horas, eu já começo a ver o meu rosto um pouco mais, assim, não tão bonito, com uma oleosidadezinha a mais. Acho que é porque ela tem essa coisa do hidratante, então ela não fica sequinha na minha pele por todo esse tempo, tá? Acho importante falar isso pra quem tem pele oleosa. Mas, eu acho que é uma coisa que a gente já espera, mais ou menos, por ela ter esse acabamento mais hidratante. É claro que ela não vai ficar seca, já que ela tem nem toque seco, nem nada do tipo. Não promete isso. Eu testei a base selada, tá? Testei selada e acredito que eu vou fazer isso agora em todos os Sinceriduda, porque eu não uso base sem selar. E eu acho injusto tu testar uma base sem selar. Se tu não usa pó na tua vida, tu abomina pó, tudo bem, essa é a tua forma de uso e eu super respeito. Já faz um tempo que eu falo pra vocês, né, que eu sentia que era muito contraditório da minha parte testar assim. Então, eu selei sim com pó. E, gente, eu vou confessar que se eu uso a base sem pó, eu fico desconfortável, sabe? Eu fico com a impressão de que o tempo inteiro eu tô transferindo na atmosfera. Então, eu tenho que selar, não adianta. Dito tudo isso, ainda considerando que ela é muito resistente à água, sem querer puxar saco, eu vou dar nota 5 porque eu acho justo nesse tópico também. Versatilidade. É uma base versátil, eu digo pra todo mundo, ela tem bastante tom, não tem. Acho sim, ela é bem versátil, ela realmente me pareceu ser livre de óleo. Então, se tu tem pele oleosa, acho que tu pode usar sim. Mas, talvez, esse vício, que não é peguento, como eu falei pra vocês, possa te incomodar. Então, se tu tiver pele muito oleosa, eu testaria ali na loja, acho que na Renner deve ter provador dessas bases, né? Indico pra pele madura, com uma camada mais fina, já que ela é um pouco mais cremosa, mais espessa, como eu mostrei pra vocês. Indico pra pele mista, pele seca, pele oleosas moderadas. Indico pra quase todos os tipos de pele, exceto a oleosa, como eu falei pra vocês nisso, ela é bem versátil. Mas, todavia, entretanto, o Tracta tá indo tão bem, amiga. Seis tons não dá, gente. Seis tons não dá. Eu não vou exigir que toda empresa seja uma Rihanna e comece com 40 tons. Acho isso um absurdo, porque, infelizmente, não tem como comparar ainda a nossa indústria de cosméticos, que é nova ainda, que é recente e tudo mais, com a indústria de fora, né? Estados Unidos, enfim, não sei onde a Rihanna produz, mas acho que é nos Estados Unidos. Mas, ainda assim, gente, seis cores é muito pouco. Eu acho que tem que entrar com pelo menos oito, dez cores, sabe? Pra tu conseguir atender uma demanda maior. Que, por exemplo, é só cor 1 nessa base. E ainda assim fica um pouquinho mais escura. Ou seja, se tu for mais clarinha que eu, tu já fica de fora. A base 6 deles tem um tom bom. Tem, é ótimo. Mas, negras retintas também ficarão de fora. Além do tom, a gente tem a questão de subtom, ser neutro, ser frio, ser quente. Então, são muitas questões pra gente ter só seis tons de pele. Nisso aí, por mais que a base seja super versátil, gente, eu vou afundar a nota. E eu vou dar nota 2. Próximo tópico, cumpre ou não cumpre. Vamos recapitular o que ela fala. Acabamento uniforme. Sim, super uniforme. Pele radiante. A pele fica linda, assim, com um visto muito bonito. E isso se prolonga por muitas horas aí. Por umas 8 horas, como eu falei pra vocês. Oil free. Não percebi que a minha pele ficou mais oleosa, mas não tem pele oleosa. Mas então, ok. Longa duração. Concordo. 8 horas, ok. Até umas 10, longa duração pra mim. Bom, tem macadâmia e filme Excel, que já falaram aí que tem. Para todos os tipos de pele, daí a gente vai ter que discordar. Primeiro que pra te ter pra todos os tipos de pele, trata. Tem que ter mais base, tem que ter mais tom. Porque tipo de pele não é só textura, não é só pele oleosa, seca, mista. Não, tipo de pele também tem a ver com tonalidade. É uma coisa que realmente acho que tá faltando muito. E pra pele oleosa, como eu falei, não sei se eu super indico. Então, nessa parte eu não concordo. E eu vou tirar um ponto, né, já que é o único ponto aqui que eles não prometem. Nota 4 nesse tópico. Falando sobre custo-benefício, eu achei que na maioria dos sites ela entra em uma média de R$39,00, R$39,90, R$42,90. É um preço que eu acho bem ok pra qualidade da base, pra duração que ela teve, pra resistência à água que ela tem. E por esses componentes aí que eu achei bem inovadores. Eu nunca vi nenhuma marca de base fazer base com esses produtos. comparando ela aí com concorrentes, tipo Vult, Avon, acho que seria uma concorrente pra Tracta também, Dylos. Acho que a única que ela estaria um pouquinho acima que ela compete ali direto seria Dylos, né. Então, na minha opinião, é um preço bem legal, é um preço bem justo. Principalmente se tratando de uma base que é muito boa. Então, nota 5 nesse tópico também. Então, a nota final é de 4,2 pra base hidratante da Tracta. Gostei muito, acho que já ficou bem claro aí pra vocês os pontos positivos e negativos. Eu espero que com esse vídeo tu consiga aí fazer uma compra mais da hora, mais assertiva. Que tu te identifique que realmente vai funcionar pra ti ou que tu deixe de fazer uma compra se tu viu esse sincero e dúvida e achou que essa base não era ideal, não era o que tu procurava, não atende as tuas expectativas, tá bom? Mas, gente, por hoje é isso, então. Não esquece que eu te vejo aqui todos os dias no nosso hashtag DudaTodoDia rumo a 2 milhões. Um beijo do tamanho do Rio Grande e até lá. Tchau, tchau! Tchau, tchau!